Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais Deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando seu like marotão aí Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí Compartilhar o vídeo pra ajudar o nosso canal, beleza? Então vamos nessa então Clicar aqui em continuar a história E vamos ver o que mais nos aguarda aí, né? Vambora! Onde estou? Está bem, se acalme, relaxe Você vai ficar bem Nós nos enganamos Cumprimos nossas metas O ser humano sempre será melhor do que a máquina Infelizmente, você sofreu ferimentos graves Está estável, mas ainda precisa se recuperar Quem é você? Sou eu, Taylor Acho que está na hora de acordar Não acha? Bom, paramos justamente aqui E vamos que vamos, né? Localização para o seu HUD Vamos lá Siga o rastro Atenção Inimigos no segundo pil Ainda tenho campo de visão Mas morri ali no começo Já, mole? Nossa, olha Ele está hackeando os talons de Zurique O que isso te indica? Ele está tendo medo Não vai saltar atrás de um computador Ele só pode estar controlando eles Se também tiver um IND Você é esperto, recruta, admito O filho da puta ainda está se movendo Difícil, cara Difícil a missão, hein? Quero ver Acabar morrendo Acabar morrendo Muito difícil, galera Não estou não Obrigado Pegue ele Pegue Não mate ele Precisamos dele com vida Depois que eu atiro nele Que você fala ele Para mim não matar ele Aí, pronto Rapaz Pegue ele Pegue ele Eu atirei Depois que eu atiro Que ela fala que eu não vou matar Acho que o nosso suspeito tem 15 segundos Antes de dar de cara com o seu criador Isso não pode acontecer Não antes de pegar as informações Não acho que ele esteja em condições de falar Ele não tem que estar Ele tem um IND Sob várias camadas Dos protocolos de segurança O IND do indivíduo Registra vídeos Das experiências Do usuário Sob extremas Circunstâncias É possível Extrair Essas informações À força Vai poder entrar A fundo Nas memórias Pensamentos Subconsciente do indivíduo Descobrir tudo Sobre os planos Dos terroristas Tô sentindo um porém Vindo aí Você tem que saber Que o procedimento Não só será muito traumatizante Para o indivíduo Como a interferência Do subconsciente associada Causará a sua morte cerebral Morte Acredite É uma morte horrível Ele é um homem morto De qualquer jeito Você mesma disse Além disso É um terrorista De merda Eita Conectando Eita Olha o vampiro Suga 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 O que viu com seu IND As forças de Zurique Levaram semanas Para descobrir E adivinha O que eu vou dizer Agora Resultado O trem Fez cabum Que bom Que sabe Tomar decisões Difíceis Quando precisa Acho que é Hora de prosseguir Olha aí O sabe Todo Toda hora O trem Fez cabum Só no final O que ele vai falar Agora O trem Seguiu Viagem Eita Estamos sob fogo pesado Cadê os nossos reforços Vou vendo As forças de Zurique Finalmente acharam os terroristas Neste local Seria melhor Não tê-los achado Ainda está aqui É Pena Apostei com dias Que você já teria morrido O especialista Marete É engraçado Ele vai te ajudar A entender Como ficou Casca grossa Pra caralho Ó o loco Ainda não temos A última peça Do enigma Como botar Explosivos No trem Ah lá Só pra avisar Quando isso acabar Você me deve Sem contos Sei que me deve Sem ser fotodomia Uma das vantagens Em ser Black Ops É ter acesso As mais novas Armas experimentais As armas de fogo Podem ser A sua preferência Em uma luta Ah Mas com o ND A sua mente É a arma A mais poderosa Dá uma arma boa Essa aqui dá Tem muito recall Recall Tô pulando Na Você tem uma nova habilidade Cibernética Pra brincar Imulação Deixa naqueles inimigos Você imulou eles Com tudo que tinha Imulação A hora apertar o que? Isso Fora robô Nada mal Recruta Eu sou o cara Mano Isso vai Calar eles Tá Ô luco Bom trabalho Olha aqui ó Com os outros sistemas Centrais Você seleciona o seu armamento Use esses sistemas Para ter a vantagem Tática Contra qualquer oposição Libere-os e veja Com seus olhos O que eles podem fazer Ataca eles Nossa Pior que Pega fogo Os lagalumes Faz pegar fogo Não tô não Você ainda vai ser Um soldado de verdade Ai ai Cada time pra valer mesmo hein Quanto mais habilidade tiver Mais divertido será Tente a alternar entre elas Tô começando a gostar de você Legal ficar trocando habilidade Ó armas Nossa Não não Colocar com a snipe Só pra mim ver Jogar um pouquinho com a snipe Pra gente ver Estão usando granadas de fumaça Trocar para a sua visão melhorada Ajuda quando estiver às cegas Seja no escuro ou na fumaça Como é que troca a visão? Eles não vão conseguir Ah Que tal isso? Agora não precisa se preocupar Com o que está espreita nas sombras Legal Nada mal Nada mal Recruta Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Atacando Atacando Vai 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 Tá aí Sai Vambu Robôs inimigos Vindo pelas paredes E é assim que se faz as coisas. Abaixem as cabeças! É um robô aqui. Difícil, hein? O Jean tá quietinho, concentrado. O ruim dessa arma aqui é que o tiro dela é... Tô indo, filho. Tô indo, filho. Apertei. Apertei o botão errado, rapaz. Deixa eu tirar esse negócio aqui, aí dá para me enxergar melhor, né? Tem uma mecânica que não é uma na mão. Ele roubou e não termina, não? Minha narca. Parece que entraram na planta de tratamento d'água por aqui. Comigo. Abaixa a cabeça, porra. Você não é imortal. Com uma bala na cabeça, você vê Deus. Certo. Hounds na fábrica. Certo. 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 Tá complicou. Agora sim é uma... Como é que eu destruí o negócio? Certo. 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 Ai ai. Vamos só. Contra paz. Eles roubou. Lá tá complicado. Se preparem para dar um troco. Estão procurando mais. Venta-se agora. Tento falar com vocês. Agora sim é uma... Cheguei. Boa caçada. Conecte-se com aquela porta para mim. Rapaz do céu. Vou ter que trocar de arma. Onde será que troco de arma ai? Só tem essa pistolinha aqui. Que lugar é esse? Foi aqui. Onde tudo aconteceu. O computador ali deve nos dar uma ideia de como eles botaram os explosivos no trem. Conecte-se. Eu tenho que achar uma caixinha mesmo para trocar a arma aqui tio. Não gostei dessa sniper não. Pior que não tem nada. Ela vai vindo. Conecte-se. São os robôs. Eles hackearam os robôs. Eles levaram os explosivos para o trem. Quero ouvir uma coisa irônica Na realidade, o ataque terrorista acelerou o desenvolvimento da iniciativa de rede neural do acordo Winslow Se não fosse pelo medo de ataques como este Nós nem teríamos um programa de soldado cibernético Aguente firme São 7h25 Tem uns 5 minutos Você já esteve aqui antes, vejamos se consegue mudar a história Todos os robôs devem ser considerados inimigos Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você Bom, beleza galera A gente vai parando por aqui Espero que vocês tenham curtido, que o vídeo não fica muito longo, né? E a gente se vê no próximo episódio aí, beleza? Já sabe, quem curtiu o vídeo, aquele joinha Compartilha o vídeo, favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal Beleza? Vou ficando por aqui então Um forte abraço a todos Valeu Ui Eu sou o vídeo A gente vai se inscrevendo e se inscrevendo e se inscrevendo e se inscrever e se inscrevendo e se inscrever e se deixar a notificação de modsánd lays embaixo E aí Eu sou o vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto